Música Começando mais um vlog do meu final de semana, cara E eu dei zoom ao máximo aqui na câmera pra poder esconder a bagunça que tá aqui atrás Hoje é 25 do 5, sexta-feira Como é que fala? Sexta-feira é das maldades Então, gente, esse final de semana tem casamento E eu tenho uma hora pra sair daqui, que eu vou viajar lá pra Itapervi Porque pra mim é uma viagem Tem que pegar ônibus, tem que pegar trem Dois trens Dois ou três trens, alguma coisa assim Então eu vou lá pra onde Judas perdeu as botas Brincadeira Eu preciso arrumar o look do casamento pra igreja Do casamento no sítio E o look de domingo Porque eu não sei o que eu vou fazer Mas eu preciso ir prevenido, né? Vai saber Não fiz nada ainda Tem uma hora pra fazer tudo isso Fora que eu tenho que fazer a barba Queria limpar a sobrancelha Dar um jeito na unha É isso, então Vamos começar esse vlog do final de semana Espero que renda bastante Faz tempo que eu não gravo vlog, né? Depois que eu perdi o meu celular Perdi e não quebrou Ficou mais difícil de gravar vlog Vou tentar gravar aqui com a câmera mesmo Tá bom? Então antes de continuar Se você gosta de vlog Clica aí no gostei Que tu me ajuda Se você ainda não é inscrito Se inscreva Eu não consigo... Cara, quando eu sinto aqui Eu não consigo levantar Porque eu comecei a entrar nas redes sociais E eu tô comendo essa geleia aqui Já tem uns três dias Três dias que eu gravo um vídeo Comer isso aqui Mas é muito bom Geleia de... Hum, hum Doce de mocotó É pra cada Então a primeira coisa que eu tenho que fazer É sair das redes sociais E arrumar meus looks, né? Ai, peraí, 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 peraí Ó Respondi mesmo Ó o comentário que a garota fez Mili Sales Deve ter ficado péssimo Tá falando do meu macarrão com salsicha Cara, logo meu macarrão com salsicha Aí eu Como eu sou uma pessoa muito educada E do amor Paz e amor Como que é o símbolo da paz? Tá tocando eu, menina Entendeu? Eu respondi assim Péssima é a sua cara Ficou uma delícia Ah, cara Por favor, né? Me respeita que eu te respeito Vai ser chato assim Lá na casa do chapéu Vai viajar ou vai pro casamento? Viva no jogue Ui, muito zoom Gente, não consegui nem mostrar arrumando nada Eu tô atrasado Não fiz barba Vou deixar pra fazer lá E... Gente, vocês viram? Deu uma mala e uma mochila Uma bolsa de lado O bom é que a mala é de alça Ai, deixa eu ver Ai, deixa eu ver Tá muito zoom, velho Por que você deu esse zoom? Ela é assim, ó Aí dá pra levar nas costas Também Só tô levando a minha casa inteira Aqui Dá pra ver Ai, meu Deus Agora partiu Tô atrasado Vá, Manos Opa Gente, olha a fila pra abastecer O carro O povo tá fazendo fila pra abastecer o carro Ó, eu tô aqui Cadê? Aqui Tanto limpo Aí eu venho aqui Venho aqui Pedeu o Zasco Ó, tá Pedeu o Zasco Aí depois vem Vem, vem, vem Vem, vem Aí tá Pedi Aí depois chega Até a sua torrida Ó Olha, né Para que eu vou mandar Tô toda na casa Você tinha com sua pior noiva do mundo Aqui você chega na casa da noiva Recebida com cerveja É assim que a gente recebe a visita, viu, galera? E vocês estão fazendo máscara? Eu também quero fazer máscara Ai, gente, você tem peça de pé com argila Gente... Ai, também Filma É O quê? É que a gente tava picotando essas coisas aqui Tá por dentro, sabe? Ai, gente Mas a gente já fez... Olha, Mara Olha, Mara Tem as quadradinhas que tem... Tá vendo, gente? Eu falei, eu vou gravar tudo Aí Ludmilla falou assim Grava porque eu não vou... Ai, Ludmilla falou que não vai poder vir Porque ela tá trabalhando muito Ai, ela falou... Aí ela falou Grava tudo que eu quero assistir Vou gravar aí Das madrinhas e dos padrinhos E quem não é padrinho? E quem não é padrinho não ganha? Quem não é padrinho já ganha Quem não é padrinho não ganha? Eu quero Quem não é padrinho é o quê? Isso daí Não importa a joia E cadê a joia pra votar? É, não tem a joia Ai, que legal É sério Ainda falei Vou mais cedo pra ajudar Mas... A minha assessora Com o Júnior acamado, minha filha Ela tá com as alianças já Achei Ah, é? E não fica com o noivo, não? Não, então Porque o noivo vai ser sujeito Então a gente tem que deixar com a assessora Ih, é? É, já tá com ela que ela entrega lá na hora Se não, não enxerga Ai, agora ela tá fazendo maquiagem também, sabe? Ela que vai te maquiar? Não Não? Ela ainda tá entendo a mim É no salão? Vou fazer no salão Você foi testar a maquiagem? Já testei Quantas vezes você testou? Eu testei uma vez, ficou maravilhoso Como que é? Ai, gente, eu fico muito cedo esses negócios de casamento Eu vou te mostrar aqui no meu sapato Jura? Primeiro amor Não Eu acho que eu vou chorar amanhã um pouquinho Ah, duvido Meu sapato eu comprei da Disney A coisa mais linda Todo azul brilhoso De pique Vai fazer também? Vou, vou aproveitar E na barba? Não, na barba não Só que aí não tira Aí eu vou embora Não vai me ficar cagando assim Todo esse negócio Gente, limpezinha de pele aqui agora De grátis, né? A gente faz, né? Tatiana, quem vai pegar os pão de mel, mãe? Agora vai fazer o vídeo tanto Não, pode falar aqui que tem E depois ele corta Pode mostrar Meu cunhado As cheiazinhas aí Gosta, né? Tem que ir Lá com o meu rapazê Ai, eu vou Tá fazendo um vídeo Sueli É a usiva já? Não, a água Pra ela poder passar as colhentizinhas Eu vou deixar um quarto pros padrinhos e madrinhas já juntos Opa, aí sim Opa, aí sim Opa, aí sim Esse quarto dos padrinhos Foca Esse é o produtinho Pra escondição de pele Pegar um serviço Até porque serve de recordação Antes de comer Quando você chegar no sítio Antes de comer Ai, mas tem que esperar o pessoal chegar também A galera chegar Acho que umas oito horas, né? Oito e meia Tá, oito e meia O que horas vai acabar? Mas é sim Como que a gente bebe com uma senhora da cara? Ai, que tal assim, ó Quem vai fazer mais não? Faz, melhora a espinha Não, não, não Deixa eu mexer, sabe? Não vou nem você dar risada Quando você quiser ir, você vai ver Mas é bom que bebe e para, Leonardo Mas tem que ser assim mesmo É, tem que ser assim Pra o povo ficar de fogo rápido É É Bom dia Bom dia pra quem vai casar Bom dia Gente, já acabei de pegar um ônibus lotado Oito horas da manhã Você acha? Só faço isso porque ela vai casar Senão não ia fazer isso Agora a gente vai ali fazer umas compras E eu quero uma borboleta paraguaia, ó Eu quero uma gravata borboleta Vamos atrás dessa gravatinha Deixa eu procurar uma borboleta E eu acordei por causa de beber Isso acontece A gente vai passar no barzinho pra tomar uma cerveja, né? Oito horas da manhã Oito horas da manhã Vamos Vamos começar a aquecer Vamos Só não posso ser assaltado Ai, não, que eu te vi Você recorte Eu já não perdi Eu não lembro Eu não lembro Ah, é? Porque eu posso comprar a moldura Mas eu posso colocar o tecido Acho que fica bem mais bonito Porque eu não sei como é que ele se Nossa Nossa Lindo, né? Maravidoso Olha com a moldura É É, a moldura você pode fazer com MVA se você quiser, né? Ou não Eu vou comprar de MDF de pronta Mas acho que eu vou encapar isso aqui com tecido Eu ponho a moldura em cima e faço um laço de chanel Eu ponho um laço de chanel Ai Eu só comprei daquelas negócios que tem ali Porque Ainda mais Ainda mais quando é bem no dia do seu casamento, né? Meu Deus Meu Deus Os produtos para exportação também não chegam até a explicação Muitos navios estão saindo com uma capacidade já bem reduzida a cerca de 25% menor do que o total que cabe no navio com o vento e o bolo desado Gente, essa é uma despedida de solteiro Vem Você não ia fazer despedida de solteiro? A gente vê esse carro não ia pra boate ontem Ah, eu ia te arrastar pra boate Fazer um bate-volta na praia, só isso que eu tô na hora da... Tô louca, não ia voltar porque tá tudo parado Tô louca É por isso que tem um monte de noiva aqui na parede no casamento Que é tudo igual a ela Vai fazer as loucuras e não volta Acho que a gente paga uma loucura pra chegar ali Vai faltando cerimônia Só ganha entre os postos Aqui no Brasil, se encrope as alianças Aqui no Brasil, ó, partiu festa Ai, por favor, pare-se isso Quanto tempo vai ter cerimônia? Uma hora Ah, o tempo de uma missa, né? Não, não Não é muito não Não sei porque tanto lá Tem que abençoar, menina A gente já tá abençoando, né? Cerveja lá em 9h42 da manhã Cadê a hora? Mostra a hora 9h42 da manhã Ai, não foi? Não tá qualquer Não Não Focou? 9h42 da manhã A gente tá bebendo fazer aqui A minha mãe mandando a mensagem Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Eu ainda tô achando pouco, sabe? Tô achando muito pouco, por tantos de pessoas 450 convidados, né? A gente tem que fazer, tipo, a conta assim 3 pra cada convidado, eu acho A gente tá dando 5 pra cada convidado 5 a 6 latas Latão Ah, então não vai faltar não A gente custou bastante latão Então tá bom Ai, gente, sinto em primeira mão aí pra vocês 10 minutos antes da tarde Incrível Ai, vou cair nessa piscina Ai, minha mãe falou que depois libera a piscina pra gente Ai, eu vou cair nessa piscina de roupa e tudo É Bêbado Olha esse salão E... Forró vai comer solto Nossa Meu Deus Incrível Ai, churrasqueiro Eu queria usar tanto aquele forno de lenha Falei pra mostrar do meu buffet Falei, nossa, tem como você cozinhar lá no fogão de lenha? Comidinho de lenha, né? Tem? Tem, no forno de lenha lá E tem uma horta deles lá Tem 5 banheiros na casa São 5 quartos Não é maravilhoso e lindo esse sol Toda vez que eu vou lá chove Pai, meu padrinho Toda vez que eu vou lá chove É, esse aqui é um dos meus padrinhos Ah, não vou mostrar ele não, vai querer me trouxer essa Fizemos compras Muitas compras Sacoleira Gente, eu queria estar assim, nessa paz, essa tranquilidade se eu fosse a noiva Eu não ia conseguir sair do vaso Com dor de barriga, pelo amor de Deus Acho que ele vai comprar bastante coisa, né? Porque a gente enfia uma sacola dentro da outra pra não ficar carregando o peso, né? Mas a gente mostrou as nossas comprinhas Coisas pra montar, coisas pra fazer ainda É É Meu Deus É, ela foi imprimir o negócio, Maia A gente tá usando aqui Maia, eu comprei um suspensório e uma gravata Jesus Comprei um suspensório e uma gravata Você é pronta? É mesmo? Ai, lógico Porque ia ficar muito simples, só a camisa e jeans, né? Miserável Aí comprei uma gravata borboneta e... É disso também que vai vir calça jeans É disso que eu quero, né? É, mas eu não fui necessário de casa Ah, eu já sou pronto Agora é só esperar Ai, eu tô com soninho Aí eu vou encostar aqui porque é na cama O povo tá assistindo o jogo Sim Ó, Piff Vou mostrar seu look Ó Vai ser Vamo Vem aqui Ixi Tá sem convite, né? Não Ninguém tem convite Só eu Eu sou a única pessoa que... Ó Ó Ai, que chique A gente chega pra dar o dinheiro Vou dar Você pegou o dinheiro lá em cima? Vou dar Vou dar Você pegou o dinheiro lá em cima? Vou dar E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te deve em meu colo Se o teu passo falha Serei o velho entre o céu E você Amigos Pra sempre Sempre Bons amigos Que nasceram Pela fé Amigo Me consagrou Você e eu Põe embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Eu Ouvir Me convences Quando falas Não é bem assim Se me esqueço Se me esqueço Me recordas Se não sei Me ensinar Quando eu Eu te amo 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 Gente, alguém perdeu os cílios postiços Quem foi que perdeu? Tem vários banheiros nos quartos Tem, tem Alguém que perdeu os cílios postiços Me contate Que eu vou levar seus cílios pra casa Olha aqui A pessoa bebeu que esqueceu os cílios postiços Ah, eu nem mostrei meu look pra vocês Cara Eu comprei a... Aqui, ó Os cílios Esqueceram os cílios Tá me incomodando, gente Eu nem mostrei meu look pra vocês Eu vou mostrar agora, tá? Cris, você mostra meu look pra você filma Eu comprei a... 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 Que eu falei que ia comprar, ó É É A gravata que eu ia comprar Não é? Aí comprei o suspensório Eu vou pedir pra Cris mostrar todo meu look pra vocês, tá bom? Você já foi do banheiro? Sim, sim Não tem muita coisa, não Tá mostrando, Cris? Tô, tô sim Tá gato Ai meu Deus, ó Manda beijo, manda beijo Você manda me dar festa Tchau Madalena, anda de salto aí, Madalena Tô na cagada Nada, Madalena Tô na cagada Ó Oh meu Deus Olha isso Quer dar close com a porra do salto? Tá bom A gente vai tomar no pão Aí cai, pá Vai pra lá Vai ser o mico da festa O que é? Tá Cagada de calma, não Falar com calma, que é isso aí Só que eu vi, eu vi E aí Olha lá Olha lá É assim que é da de salto É isso mesmo, Madalela Uma coisa a gente pode hoje, a gente pode dar os parabéns para ela, ela é corajosa, né? Vai sério Essa música é muito chata Essa música é muito óbvia A noiva, vai noiva É vício, é vício É vício É vício Agora ele é casado Carreira Ei, Léo, fuma aqui Ei, Fernandes, vem cá Ei, Fernandes O que a gente vai fazer quando voltar de férias? Eu vou entrar em casa da Sandra, também eu nasci Churrasco da Sandra Vai em casa Que dia é isso, Jorge da Sandra? Eu tenho que colocar lá É nóis Churrasco da Sandra Churrasco da Sandra Churrasco da Sandra Que dia é isso? Churrasco da Sandra Tá filmando Peraí que eu vou pegar Eu que eu? É, vai tem que ir Vai tem que ir Vai tem que ir Vai tem que ir Ela vai, eu tô na cara dela toda porra Peraí que eu vou pegar Peraí que eu vou pegar Quando ela foi embora Que que é isso? Só do cabelo? Só do cabelo Não, só do cabelo Dá um oi pra câmera Oi câmera Eu sou fã Eu sou fã Eu sou fã Eu sou fã Como faz pra cancelação? Leon Leon Como você vai fazer a cancela? Eu quero cancela Eu tô bêbada Eu larguei na cancela Fala Meus amores, meus incríveis Fala, fala Eu tô muito bêbada Tô suave na nave Ai gente Nem sei se eu consegui Nem sei se eu consegui gravar muita coisa A gente ficou lá curtindo a festa Aí Eu fiquei curtindo, dançando Com as minhas primas Com a noiva Então Foi muito maravilhoso Tati arrasou Felicidades Tati Fê Vocês são babado Eu vou encerrar o vlog por aqui Eu não sei se ele ficou longo Se ele não ficou Nem sei o que que eu gravei Só vou saber na hora de editar Mas eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu grave mais vlog Do meu final de semana Clica no gostei Tá? Se inscreve no canal Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau